As Tuas Cartas de Amor Leio e releio a chorar Sinto do pranto o amargo O nome Teu ao beijar Beijar Elas me fazem viver Elas me fazem lembrar Doces momentos de um passado encantador São Tuas Cartas de Amor Mensagens vindas no céu Nas asas de uma ilusão Vejo Teu riso outra vez Sinto a ternura da Tua mão Tudo parece voltar Aos velhos tempos em flor Doces momentos de um passado encantador São Tuas Cartas de Amor Doces momentos de um passado Amor